Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Super Smash Bros. Ultimate para a Nintendo Switch Pessoal, no episódio passado, que foi hoje de manhã Fomos aqui com o nosso amigo Ness E agora vou aqui trocar Vamos aqui escolher mais um personagem E vamos ver qual é o próximo No episódio de hoje de manhã não desbloqueámos personagem nenhum Novo, por isso o quê? Por isso aqui da primeira fila já está tudo completo Já usámos todos os lutadores Da segunda fila também já usámos todos os lutadores Aqui da terceira fila falta-me aqui usar o King Dedede Por isso é o que vamos usar agora King Dedede Bora, siga Bora lá ver se o King Dedede Faça ali o uso do seu Gundamartel E bora lá ver Aí está, King Dedede A minha xerima é que o King Dedede é pesado, não sei Mas pronto, pessoal vamos entrar aqui Porque já tínhamos feito tudo o que havia aqui para fazer Olha o que é isto Uma CD 2D E esta música Isto é do quê, meu? Isto tem ar de ser do Castlevania, não é? Ah, olha, está ali um E acho que é tipo uma CD 2D Está bem, dá louco, meu Então vá, siga, bora lá Aí, esta música Song of Storms Nice, não canto mais Porque senão vocês Ficam com os ouvidos Entupidos Bora E vou jogar contra o Mewtwo Aí, vocês não façam isso, men Ui Redead Redead Epá, eu gostei Eu gostei Eu só acho É que este golpe Quando acerta É bom O problema é o golpe acertar Porque o gajo é muito lento a fazer este golpe O que é isto? O que é isto? O que é isto quer dizer? Esse carro outra vez faz o quê? Ok, não sei o que é isto quer dizer, mas You got a silver cannon ball If only you had a cannon O cannon está lá em cima Ah, já estou a perceber Temos que apanhar estas bolas para usar nestes canhões Para dar tiros nestes máfias Nestes fantasmas Será? Será isso? Bora lá Vamos lá derrotar este gajo E já vamos ver se é mesmo aquilo ou não Ora, 4719 dá perfeitamente É por isso, siga Vamos embora Estás quieto? Estás quieto ou o quê? O momento é que o momento tinha tocado O que é que está aí? Ah tá, mas estes gajos estão para quieto, man Fónix É o que eu estava a dizer Esta martelada deste gajo é fixe quando acerta Mas este aqui não está a dar tempo sequer para eu fazer o truque O gajo está com o martelo no ar para dar E estou a levar a porrada Tenho que aqui arranjar outra maneira Está para quieto, man É isso Toma, agora levaste Ah pois levaste Então Nem batiste o cú no chão Agora foi Ok Então está feito aqui Ah É isto então Pronto, agora não tenho Agora já dá para passar, é isso? Ok E temos este Ok 2500 Este chega Nightman Metal Simon Então Simon Foste à vida já Sim Pois muito fácil É muito fácil Este Ok Oh, oh, oh Nada Ok, então Está certo Até agora Ah, tenho aqui uma escada Ah, ok Já consigo passar Aí a Medusa Head Man Isto parece o O reino O reino do terror, man Agora 3600 3600 Pode ser este Assim Está feito Meta Night Pronto Pronto Vá 无ica Outro Não Olha só Ah Não 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 Tchau! Ok, foi! Mais! Para aqui e a pila para cima! Então vamos para aqui! Não consigo passar aqui! Ok! Mas tenho uma bola de canhão! E tenho ali um gás, não é? Pois eu não consigo passar... Ah, não, não, não! Desgraçado, man! Estes máfias mandam-me para o princípio! Tem que vir... Aí é o Bowser! Dry Bowser! Ui! Porque é que isto é tão difícil? 3.500! Bora experimentar! Tchau! 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 E aí, agarra-te meu, porquê que este gajo não se agarrou ali? É pá, deteste isto meu, estava a levar na boca meu, este gajo estava a levar na boca, e eu perco assim mesmo. Isso! Tá sorte! Eita, fogo! Este vai ser tramado. Pronto? Vai! Ai, eu calado, deixa eu mesmo Ai, a sorte Poste, tome Ai, a bem, esta foi mesmo Foi mesmo bem dada esta, mesmo no momento certo Está feito, está feito, então posso vir agora aqui Olha a Deise, bora, bora desbloquear a Deise Ai a 10 mil, a Deise também é tramada Então pronto, vai assim Bora, Deise, sa de aí, men Deixa, deixa Deixa esse patrão, men Deixa-me acertar, turma Pasa Toma Nice Deise Joins the battle Nice, este foi bom Este combate foi fixe Pronto, e aqui não há mais nada Ok, bora Então agora vamos para aqui E tenho Um interruptorzinho qualquer 10 mil 11 mil Bora Ainda ganho um Dorf Team Fonix Ready Ready Go I I I I Tá fucho, toma! Nice! Nice, e agora? Ah! Boa! Ok, então vamos embora, vamos para aqui. Ok. E o 2 time. Pode ser esse, não é? 1900, tenho 2000 e tal, acho que chega. Ok. Ready? Go! Oh! Foi? Foi! BUM! Jesus, mano! Tá, foi-se! Agora, próximo! Skullman! 3.900! Eu tenho 4.600! Siga! Ainda some! Siga! Amém! Vá! Graças! Para que é, man? Víctor! Toma! Mil gás e espio gás! Pima! Tá feito! Ok! Bora! Mami! 3.600! Tenho aqui 3.685! Acho que chega, né? Bora! Pronto! Pronto! Vai! Toma, já foi-! O que é que se passa aqui? Tá certo, mas eu quero vir... Pra quê, né? Ah, tenho aqui o Vario. E a 10 mil estes Mafias, men? 12 mil. Deve estar bom, siga. Bora lá aqui. Desbloquear o Vario, men. Varga. Caraças. Tumba. Há vez de morta. Aqui é, pá. Aqui é, pá. Aqui é, pá. Tem. Tem. Aqui. Ai, tch! Epa! É a sério que eu fui cair, depois disto tudo, fui perder porque caí, lá para baixo. Fogo, man! Rasparte este valor, man! Isso! Fica quieto, man! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! E pronto, temos o vario também do nosso lado. Siga! Ok, não temos aqui mais nada, né? O que é que se passa aqui? Fica quieto! Aia, Zora! Aia, man! Bora, 1800! Pode ser este, bora! É o Greninja! A! Go! JASUS! A tal já foste à vida, man! Nem deu-te para aquecer. Este assim é que nem deu mesmo para aquecer. Ui, o que é que se passa aqui? Temos aqui mais um. Vamos já debutar este. 3.500. Pode ser assim, bora. Shulk. Tchau Fiquei ali um bocadinho sem perceber o que é que estava a acontecer mas depois lá consegui ver onde é que eu estava e pimba, ganho-me na martelada mesmo no sítio certo na hora certa Tau E agora? Ah, mas não consigo vir para aqui consigo vir para aqui Então bora, mais um Ora, 3.700 Pode ser já este, bora Ui, 3, 4 Ready? Go! Pai, tchau, mano Pai, tchau, tchau Estavas a ver estrelas? Toma Está foste Ok E agora? Ok, eu posso passar para aqui Aqui não tem saída Certo Isto é o que? Isto faz o que? Ok Knuckle Joe Agora lá Olha, já sim Tchau Eu acho que não vou conseguir completar esta parte neste episódio Ataquete, ataquete Ataquete Vou começar O 14 Está foste Boa 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 Isto naquele jogo é tramado, mano. Então espera. Posso pôr aqui. Ah, boa. Boa, boa. Posso ir agora aqui. Posso vir aqui. Põe isto. Skill Sphere. 30. Nice. Põe isto. Posso dar o vaza. Até agora vou aqui atrás só ver o que é que se passa aqui. Ah, isto é o princípio. Ah, olha. Nice. Está fixe. E como é que eu vou para ali? Já vai saber como é que eu vou para ali. Pronto, ok. Bora lá então. Então tenho aqui. Será que se eu fizer assim... Ah, nice. Nice. Muito nice. Era isto mesmo que eu queria. Derrotar os dois só com um tiro. Então para aqui vou para a onda. Jesus. Jesus. Até isso vou para o outro. Vem aqui. Ah, eu vou aqui ao outro baú. É isso? Ah. Ok. Dois snacks. Fiz. Pronto. Pronto. Então para já. Eu acho que não está. Não ficou nada para trás. Para não. Aqui está tudo apanhado. Já. Aí aqui é que está uma data deles, men. Ah, está aqui o big boss. Já, mas aqui para trás está tudo feito. Aqui para trás não está nada por fazer, né? Ok. Vamos seguir. Tenho uma bola de canhão. Agora tenho que ir para aqui. E é para aqui. Pronto. Pessoal, eu acho que vou ficar por aqui, meu. Né? Eu acho que vou ficar por aqui. Porque se o episódio fica muito grande. Tenho aqui mais 86. Já dá para... Ah, não dá. Faltam 4, pessoal. Mais 4 e tenho isto completo aqui. Ok. Eu vou dar aqui um savezinho. Tau. 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 Ok. Pronto. Pronto. Está gravado, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio. Eu por acaso gostei. Gostei do KingDD. Dá-lhe grande cacetada quando acerta. Se gostaram já sabem o que fazer. Likes ainda apoio. Comentem. Partilhem. Subscrevam o canal caso ainda não tenham feito. Passem na descrição do vídeo. Vão lá estar os links para os canais parceiros. Redes sociais. Loja parceira. AmnalaKickStore com o meu código 10% de desconto. JimmyPT10. E também o link que te dá acesso ao site Insate Gaming que se fizeres compras através do meu link 3% do valor que tu gastares reverta-me o favor. Pessoal. Amanhã. Vamos continuar aqui com mais Super Smash Brothers. Mais dois episódios. Um às 11 e outro às 8 da noite. E vamos ver até onde é que nós conseguimos avançar no jogo. Ok. Por isso. Até amanhã. Fiquem bem. E fui.